O Centro de Eventos Arnoetegs foi o palco de encerramento da 25ª edição do Fórum Empresarial de São Lourenço do Oeste. A coordenação se preocupou até com a linguagem de sinais para o público surdo. É desafiador a gente trazer até aqui porque tem que seguir inventando, né? Hoje que a informação está muito mais ao alcance de todo mundo, então trazer, encher a casa, hoje realmente é bem satisfatório. E o público que praticamente lotou o teatro do Centro de Eventos foi ver o humorista e ator, agora palestrante, Nelson Freitas. Por conta da pandemia, eu comecei o canal do YouTube, que é o Nelson Freitas Oficial. E aí eu comecei a botar um, por favor, quem estiver assistindo, se não já está inscrito, vai lá no Nelson Freitas Oficial. E é um canal muito positivo, que fala sobre experiência, sobre desenvolvimento humano. E aí começaram a me convidar para fazer palestra e aqui estou. Rir é coisa séria. É o tema da palestra que Nelson criou usando sua experiência de humorista ao perceber o que a alegria faz no mundo corporativo. Ao longo da vida, do caminho, a gente vai usando que rindo, muito riso, pouco ciso, que as pessoas mais fechadas, mais sérias, elas são mais produtivas. Isso tudo caiu por terra. Quando a gente começou a conhecer o Vale do Silício, lá uns 15, 20 anos atrás, onde você percebia que o ambiente de trabalho era alegre, feliz, tinha mesa de pingue-pongue, totó, tinha basquete, as pessoas podiam, você estava entendendo? Nelson aliou a experiência e conhecimento científico do que faz o riso nos mais diversos ambientes. Como eu passei muito tempo fazendo as pessoas rirem e se divertirem em programas de TV, teatro, cinema, etc., eu comecei a estudar ao longo desse caminho a influência de como biologicamente o riso mexe com a gente. E eu acredito que esse bem-estar que ele promove, ele não é só para melhorar o teu sistema dentro do trabalho, mas todo o teu entorno, a tua família. Nelson também desce do palco e conversa com o público, porque segundo seu entendimento, as pessoas estando próximas, a energia chega melhor e ajuda o dia-a-dia do mundo corporativo. Também usa a música como forma de abordar o tema. Interpreta Smile, de Charles Chaplin. If you smile, to your heart is a sorrow, smile.